Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de mais um vídeo de Point Blank pra vocês Essa vez é que estamos no modo Sniper com a AS50 Que é essa Sniperzinha aqui ó Que eu ganhei, mas eu não joguei ainda Que eu ganhei na caixa GSL lá Mas eu não joguei com ela ainda Ela é uma Sniper automática Ela é bem roubada mano Eu gostei pra caramba dela Ela tem uma precisão boa Pra uma Sniper que é automática E vamo que vamo Smokezinho aqui pra os caras não ficar mirando ali Já vamo por aqui ó Peraí, erei Com o muchacho aqui também E mais um Pegamos mais um aqui Agora é o Ninja Esse Ninja morreu agora né mano Foi tecado o Ninja Morre o Ninja maldito Tem mais um ali atrás Acabou a bala hein clã E vamo que vamo galera Lembrando cara Deixa aquele seu like no vídeo Aquele seu like ajuda bastante Olha o cara me matou pulando de madeirão O cara pulou e me matou de madeirão E vamo que vamo galera Lembrando cara Aquele seu like ajuda bastante no vídeo O cara já tá aqui Esse maldito já faleceu Mais um ali ó Faleceu Ó Vou matar com a mirinha automática Não se liga mano Ela é muito roubada nessa mirinha automática Véi Mirinha automática ó Vocês não precisam da kickshot Toda hora Só dar uma mirinha automática E vamo que vamo Como eu tava falando cara Aquele seu like ajuda bastante no vídeo Cara Deixa aquele seu like aí Que isso ajuda A gente sempre tá trazendo vídeo Pra vocês todos os dias aí Vídeo da hora E matando muito também Ó o cara ali quase que morre na smoke Vamos é cargar Ela tem 10 balas no pente Véi Mano essa snipe Ela é muito roubada Véi Porque as vezes ela não teca Ela mata com um tiro normal Raramente ela vai teca Tipo dificilmente ela vai dar um Vai dar uma tecada Mas ela teca também Só que ela mata com um tiro E automática Véi Dá pra você dar um super fire com ela bolada Véi Olha o tanto que a gente tá matando Mano Isso é louco Tá matando mais que Oh Meu Finalmente Um piercing shot Véi Depois de muito tempo Sem saber o que é piercing shot Quase que eu tava outro piercing shot Mano Quase que era outro piercing shot E vamo Já tamo 16 barra 2 O cara mandou ali ninja Ele é ninja 15 barra 1 É louco Nós tamo ninja mesmo E vamo que vamo Eu tô de 126 Porque eu tava gravando Com o seu cara mais FTP da sala Eu acho que eu postei ontem já o vídeo E eu já aproveitei pra gravar esse modo sniper aqui Bolado Beleza Velho Parece que o PB tá com menos hack Véi Pelas partidas que eu joguei Olha eu matei o cara na smoke Parece que ele tá com menos hack É Eu não sei se alguém me atualizou lá o O O anti-cheater né Da um game Mas Pelo que parece tá com menos Véi Tá sem hack? Não tá Mas tá com menos Então vamo que vamo 7 minutos pra aquela partida ainda Aprende matar muito Olha o ninja aqui Faleceu Ninja Mano essa sniper é muito roubada Véi É louco Véi Pro modo sniper Ela é muito OP Véi Mais um aqui Cadê? 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 Cadê os caras BR? Ficaram tudo na base 120 aqui Ai Nossa Tomei um pissing shot Caralho Tomei um pissing shot Mano é louco O cara não ficou rindo de mim ali O cara caiu ali embaixo Ah mano Agora comecei a morrer Véi 22 barra 5 já Mano Agora comecei a hora A hora da morte Da desgraça Mano Vamo tentar não morrer mais Fazer um frag bomb aí Ó Tomei um Nossa Porque eu fui um pissing shot Mano Que mentira Véi Mais um aqui Aí A gente tá com reflexo bom A gente tá com reflexo bom Aí O que a gente tá morrendo aqui Os caras começaram a matar agora Socorro por aqui Cadê 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 Tem aqui hein Tiro na bunda Safado Ah Na onde esse cara Olha o safado Nossa base Mano Matar esse cuzão agora hein Tem alguém em primeiro Meu time tá invadido ali ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus Na credetoneista mano Cadê o cara Cadê o cara Que tava aqui Ah tá aqui Safado Faleceu Sem mira mano Nós erra todos os tiros Nós erra 4 tiros mirando E mata sem mira Beleza É assim mesmo Minha o quezinho ali no meio Bora Bora time Bora time Cara eu tô matando muito Muito mais Muito mais que meu time A partida aqui deu bom hein clã Tá dando bom hein pra nós Meu Deus do céu Morrer O ruim da Ai caralho O cara de novo ali mano O cara é chato velho A minha base Tá arrombado O ruim do tiro automático assim velho É porque ele Ele não vai com tanta precisão né Quando você tira Quando você dá Quando você dá Uma mira Que esculpe né velho Faleceu Safado 30 e 20 aqui ó Cadê Bora Cadê os caras agora velho Os caras tão na base a maioria hein Tem que invadir será Olha o Ninja Gaiden aqui 30 e 20 aqui Vamos por aqui Vamos dar um roda aqui Vamos tentar dar um piercing shot aqui Opa Safado aqui Mais um aqui Na bunda Mais um Ninja aqui Morre Ninja Gaiden hein Estamos 34 já 34,6 aí mano Ai Ai Mais um aqui Eita porra Tá dando um monte de smoke aqui Nossa Eu nem tava vendo esse cara velho Eu só vi a cabeça dele E atirei mano Ai Ah pô Agora o cara Explodiu minha cabeça De madeirão mano Vamos que vamos Vamos que vamos Estou dando bom pra nós hein Esse Snap Estou dando bom velho Esse Snap também Ela é muito roubada Olha o tanto de bala Que eu erro mano Acho melhor a gente Atirar no Scooby mesmo mano O cara mandou Chupe pro Salve E aí mano Salve pro cara aí Eu nem tinha visto Pegamos ele aqui agora Safado ali Mais um safado Ali ó Moreu Feliciu Pode ir por aqui ó Falta poucos kills hein Falta poucos kills Que não dá pra gente fazer uns 50 Vamos tentar fazer 50 kills mano Vai pra ela não morre velho Vamos tentar pegar uns 50 kills Ai 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 Sem mira Vamos sem mira Vamos sem mira hein Só sem mira Feliciu Cadê os caras Estou ouvindo aqui do lado hein Eu ouvi correndo aqui Esse limite agora é mais Ficado de morrer Morreu Um tiro mano Da hora Agora vem 2 gordão 2 gordão Os gordão sempre teca velho Certevista não teca E personagem mulher não teca Mas o gordão Só teca mano Não sei por que disso do PV Você vai ter um safado ali hein Tiro no cú Tiro no cú É só um mano Tiro no cú É só um Tiro no cú É só um O cara falece hein E vamos que vamos Que eu lanço 42 barra 10 já mano Acho que não vai dar pra pegar 50 não Não dá pra pegar 50 kills não Só se eu matasse os 8 agora Que a gente conseguia pegar os 50 kills Mas tá bom demais velho Pra uma partida de 100 kills Fazer 40 Mais de 40 kills né velho Matar muito velho 43 barra 11 Vamos que vamos Falta 4 kills pra acabar 2 minutos ainda de partida Se fosse mais kills velho Eu acho que fazia muito kills velho Se fosse 160 kills Eu faria bastante Meu Deus cara Esses dois caras muito lagados mano Eu vezguei muito E o cara vai mais lagado que o Batman Falta 2 kills só pra acabar Começa a gente conseguir matar mais um Olha o Ninja H 43 barra 11 Barra 12 É o nosso frag final Então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vídeo de Snipezinha AS50 Cara Snipe é bem roubada Bem apelona Não tinha jogado com ela ainda É nóis Valeu Falou um abraço Até o próximo vídeo E fui Deixa aquele likezinho Que é nóis Tchau 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 Tchau